Chora meu cavaco, fala meu banjo, vou aprender as verdadeiras sequências sequência de dó maior, sequência de ré maior, sequência de mi eu vou fazer uma série de vídeos aqui onde eu vou mostrar pra você quais são as verdadeiras sequências e quais são as cadências quais são os campos harmônicos montados dentro dessa sequência esse é o projeto Cavaco de Churrasco onde eu te ensino como tocar cavaco do jeito simples e fácil e eu vou tentar passar pra você aqui um jeito simples e fácil de você entender o que é sequência e o que é cadência o que é um pouquinho do campo harmônico pra você entender como que funciona isso pra você na hora que for tocar uma música é aquilo lá que ele falou lá no projeto Cavaco de Churrasco então se você não é inscrito já se inscreve no canal se você já é inscrito deixa o like, deixa o joinha, já ajuda qualquer dúvida que você tiver vem no comentário que eu respondo tem aí na descrição o material do projeto Cavaco de Churrasco se você quiser adquirir músicas cifradas por mim mais um dicionário de acordes tá na descrição vamos junto, tamo junto sequências verdadeiras pra cavaquinho e as cadências e até umas músicas que a gente vai tocar nelas começando hoje com a de dó maior então vamos lá aprender primeiro a sequência verdadeira de dó maior vou mostrar pra você aqui do jeito simples e fácil então vou passar primeiro a dica pra você entender o que é sequência fala pra mim 5 números na sequência de 0 a 10 qual é a sequência de 5 números de 0 a 10? pode ser 0, 1, 2, 3, 4 pode ser 1, 2, 3, 4, 5 pode ser 2, 3, 4, 5, 6 está na sequência então a palavra sequência é o que? sequencial então o que é a sequência de dó? dó, ré, mi, fá, sol, lá, si mas quando você traz pro instrumento não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si existe um desenho a ser respeitado que eu não vou te falar a cor do barco do Cabral vou te falar como que chega no Brasil dó maior é a primeira vou falar também a sequência mais natural pra você que está iniciando vou passar bem natural a sequência seria começando com dó 7 aumentado dó 7 mais mas a gente vai começar com dó e vai seguir nessa sequência, nessa linha pra você entender então sequência de dó maior dó ré menor quando você está tocando uma música em dó dificilmente você faz o ré você faz ré menor ó então vai ser essa linha que a gente vai seguir no entendimento do você já toca umas musiquinhas e está vendo que a música corre desse jeito então eu vou te explicar como é que funciona dó qual que é o próximo? ré, ré menor qual que é o próximo grau? mi mi menor próxima nota fá ou fá 7 mais certo? muito utilizado o fá 7 mais mas pode ser fá também sol com 7 quando você está no tom de dó quem prepara? quinto grau? quinto grau ré, mi fá quinto grau sol 7 só o quinto grau preparativo sol lá qual que é o lá? lá menor relativa de dó lá si meio diminuto então essa é a verdadeira sequência então essa é a verdadeira sequência ré mi fá sol lá si essa é a verdadeira sequência de dó maior agora o que é uma cadência? cadência é um campo harmônico desenhado já dentro dessa sequência pensando nessa sequência por exemplo um quadrado primeiro grau dó dó ré mi fá sol lá sexto grau ó dó com sexto ó quem está aqui ó o lá sexto grau dó lá sete ré menor segundo grau sol 7 quinto grau dó ré mi fá sol quinto grau preparativo então aqui eu já tenho um campo harmônico uma cadência de dó e essa cadência também é estendida que depois do sol 7 você já viu muita música que faz sol menor dó com 7 fá fá menor mi menor lá com 7 ré menor só com 7 e dó essa é uma cadência de dó um campo harmônico já desenhado pensado na sequência então vou explicar um pouquinho pra você sobre essa cadência né falamos do sexto grau segundo grau quinto grau primeiro grau aqui ele está fazendo aqui ó de sol 7 ele vem pra sol menor pra vir pro fá né ele faz o que? faz sol menor dó com 7 e fá tem vídeos aqui eu falando de algumas segundas cadenciais e quinta segunda cadencial e quinta de fá pra você vir pra fá você está em dó você quer fazer a subida pra fá que é a subida de uma sequência de dó então o que eu preciso fazer eu preciso fazer a segunda cadencial e a quinta segunda cadencial de fá eu estou em dó quero ir pra fá a segunda cadencial de fá e a quinta é assim que você troca de tom tenho vários vídeos aqui mostrando eu tocando músicas de tom diferentes juntando uma com a outra e usando isso segundo grau e quinto grau segundo quero tô em dó tô em dó maior quero ir pra fá como é que eu faço uso o segundo grau menor e o quinto grau com 7 fá sol segundo grau menor então eu vou usar sol menor e o quinto com 7 fá sol lá si dó dó com 7 dó com 7 caí com o fá maior fá maior brincadeira aqui ó cai a terça terça maior terça menor faz o fá fez o fá menor pra você vir pra mi menor tá fazendo uma uma caída como se fosse uma ó ó a caídinha pro terceiro grau terceiro grau você tá lá né fá o mi é antes então o que ele tá fazendo exatamente fazendo essa caída ó caiu pra mi menor lá com 7 pé menor sol com 7 dó maior a semana inteira ela só quer saber de sambar a semana inteira ela só quer saber existem várias músicas dentro dessas cadências uma outra cadência de dó você vê muito ó ó o fá que eu tava falando lá ó você não vê muita música sendo tocada nesse quadradinho eu morro de saudades do amor o amor da minha vida é você fica distante tem nada a ver outro outra cadência de dó então aqui a gente tem outra cadência de dó tudo que tá dentro da sequência onde você faz né uma caída uma subida usa a segunda cadencial pra você mudar de tom dentro 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 dessas notas que estão na sequência de dó é chamado cadência uma cadência já um campo harmônico montado existe a cadência do samba que é a hora de você saber tirar um pouco a mão subir um pouco a mão né ter um balanço a mais aqui um balanço a mais ali uma coisa mais percussiva mas existe a cadência também harmônica a cadência já pronta pra você tocar as músicas como dá pra você tocar várias músicas é verdadeira é verdadeira e aí ó mi menor lá menor tá dentro da sequência né sair um pouquinho daquela cadência muda pra uma outra um outro tipo de campo harmônico um outro desenho mas está dentro da sequência verdadeira sequência de dó maior e se você gostou se você aprendeu já deixa seu like espero que você tenha aprendido espero que você tenha gostado comenta aí se você ficou com alguma dúvida espero que você tenha aprendido espero que você tenha gostado tem mais vídeos aqui pra você que está se desenvolvendo no cavaquinho se inscreve no canal vamos junto tamo junto esse é o projeto cavaco de churrasco